Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico do que estou Mas o que eu sei você não sabe E antes que seu poder acabe Eu vou mostrar como e porquê Eu sei, eu sei Mais que você Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a amada pela mão Sabe gostar qual sabe em nada Sabe não Você sabe o que é uma flor? Não sabe, eu sei Você já chorou de dor? Pois eu chorei Já chorei de mal de amor Já chorei de compaixão Quanto a você, meu camarada Qual o que? Não sabe não E é por isso que eu digo E com razão Que mais vale ser mendigo Que ladrão Sei que um dia de chegar Isso seja como for Em que você pra mendigar Só mesmo amor Você pode ser ladrão Quanto quiser Mas não roubo o coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso a minha poesia Você não roubo o coração 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 Obrigado.